Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe o recebido pra vocês, que vocês adoram esse tipo de vídeo. Eu às vezes fico meio assim pra fazer, porque eu confesso que não é um vídeo que eu assisto muito. Mas a galera aí do outro lado, você curte, então eu vou trazer, tá ok? Eu acredito que esse foi o melhor recebidos aqui do canal, e também o maior, porque já começo mostrando uma mala que tem aqui. Eu ganhei uma mala, gente, ou seja, tava desesperada querendo comprar uma mala pra viajar, e eu não preciso mais, então eu ganhei uma mala. E dentro dela tem muito, 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 muito produto. Vamos começar a abrir, tem bastante coisa, eu já não sei nem por onde eu começo. Morrendo de medo do vídeo ficar super gigante. E eu mostrei lá no Instagram, duas caixas de DNA que eu recebi, só que não tá aqui, porque eu já abri, eu já usei, eu não resisti. Me culpem, mas eu não resisti. Então acompanha o meu Instagram, arroba roqueira e vaidosa, pra você não perder nada, porque alguns recebidos que eu vou mexendo, eu vou mostrando por lá. Vamos direto pro vídeo, que senão vai ficar big, e a gente não gosta de vídeo big. Vamos começar por essa caixinha que eu recebi, é um press kit. Foi do evento que eu fui lá na Embeleze, que eu levei 10 analisadas, pra conhecer a Embeleze, e também poder ter a oportunidade de conversar lá com a galera. Vamos abrir logo isso aqui, vamos mostrar o que que vem, que vocês querem saber o que que tem dentro, né? Tem bastante coisinha dentro, né? Parece que a caixinha não tem muita coisa, mas tem muita coisa sim. Vieram duas natucor, que eu uso bastante natucor, eu gosto daquele cabelo bem pretão. Veio o que? Mais Enê, porque duas caixas não bastam, né? A gente quer sempre mais, então tá aí duas caixas de Enê. Veio também uma coisa que meu marido amou, eu já ganhei, eu já recebi, já fiz, já tem resenha aqui no canal, então se você quer saber, tá curioso, fez. Ah, meu Deus! Corre lá, que já tem resenha no canal, que foi a linha de coco da Embeleze, é a nova linha, tá? Ela foi reformulada, tô mostrando tudo, doidão, que eu sou muito louca. E o meu marido ficou louco, louco, louco com essa linha, já me roubou uma e eu acho que ele vai me roubar outra. Vai! O que que você acha? Ele pergunta o que que eu acho, eu acho que eu vou esconder. E esse óleo, gente, é maravilhoso, acho que esse óleo aqui é salva-vida. Muito bom. Tanto produto que tá até pulando. Essa daqui é da Salon, Embeleze, e tá cheio de lixinho dentro que eu comi e joguei aqui, e ainda não joguei fora. Mas vamos lá. Eu recebi esse kit da SOS, essa linha Salon é vendida pra Salão. Você não vai encontrar em qualquer loja, vai encontrar em lojas que são pra Salon. E eu tive a oportunidade de receber essa caixinha na Beauty Fair, e é maravilhosa. E eu recebi de novo, né? Vou usar? Lógico. Eu só não fiz resenha por causa disso, porque é uma linha pra Salon, mas se vocês quiserem, eu faço resenha mesmo assim, não tem problema. Eu recebi também esse daqui, ó, o Novex da Vaquinha, que é da Evelyn Hagley. E, gente, não usei. Por quê? Porque eu quero testar pra galera, então eu me controlo. Eu me desespero, mas eu me controlo. Agora vamos pra essa bolsinha aqui, que é a minha cara. É preta, é reciclável, e é da Plástico Bolha Story. Eu achei muito maneiro isso aqui. Eu não sei se meu marido já percebeu e viu também. É plástico bolha reciclado. E eles fazem uma porção de coisa sobre plástico bolha. Eu quero até dar uma olhada lá. E eu adoro necessário, eu super preciso de necessário, por quê? Eu vou viajar. Só que eu nunca acho mais necessário com a minha cara. Eu que comprei um bando de necessário dando pra minha mãe, pra ti, pra vizinho, porque eu enjoo dela. E essa daqui eu não vou enjoar. Eu ganhei lá da Modices e veio algumas coisinhas aqui dentro. Veio uma gargantilha. Que eu vou usar também. Veio essa arte aqui também lá do Modices. Veio um cartãozinho que a Carla mandou pra galera. A Modices fala muito sobre cachos e moda, já diz o nome. E eu acompanho bastante tempo o blog. E veio uma camisa. Que infelizmente não dá em mim. Mas dá em quem? Para a alegria de quem? Serve em quem? E a gente não gosta nem um pouquinho de pizza. Então, essa camisa é do Mozão. Toma, Mozão. Ele adora ganhar presente. E veio também uns papelzinhos adesivos e uns confetes. Pra gente jogar pro arro. Mas eu já perdi a maioria. Vamos falar de uma coisa que eu ganhei e que eu fiquei louca quando eu recebi. Quem nunca quis ter cabelão por algum momento da vida? Então, eu também quis. Eu ganhei essa caixinha da Irresist... Eu ganhei essa caixinha da Irresistible. E é cabelo, gente. Cabelo, alongamento. Sabe? Botar na cabeça. A gente me pergunta o que é alongamento. Isso aqui é alongamento. É aqueles cabelinhos que a gente coloca. E eu vou falar melhor pra vocês sobre ele em um vídeo, tá? Pra vocês conhecerem o produto, saberem como é que compra, tudo. Porque não é brasileiro. O nome já diz Irresistible. Agora, essa bolsa aqui maravilhosa. Que, meu, não tem como não amar essa bolsa quando você olha. Vai achar uma primeira vista. Eu sou super suspeita porque eu adoro lísteres. Adoro coração e amo preto e vermelho. Então, foi feito pra mim. Mas só que não. Então, eu ganhei isso aqui que é uma selagem. Eu não sei se é compatível com ele. Eu tenho que ver ainda. Tenho que ver como é que funciona. Veio também o óleo da linha Pode Vir Quente, que eu estou podendo. Que tem pimenta. Extrato de pimenta. Ele promete um crescimento... Ele promete um crescimento, revitalização e proteção e brilho. Proteção é tudo que eu estou precisando nesses exatos momentos. Também veio o quê? Máscara térmica. Com extrato de pimenta. Mas não tem cheiro de pimenta. Próxima parada, eu sei que vocês adoram, é maquiagem. E quando eu ganho maquiagem, eu paro por um segundo, olho e penso. Cara, é maquiagem? Sim, né? Que mulher não gosta de receber maquiagem? Moça, conhece alguma? Pronto. Toda mulher gosta de receber maquiagem. Mesmo que ela seja como eu e não saiba se maquiar. A gente gosta de receber maquiagem. Por quê? Ai, não. Então vem um lápis da sobrancelha da Vult, que eu já uso e sou louca pra esse lápis. Ele é muito, muito bom. Tá? Eu já tenho ele. Só não lembro se eu já fiz desenha dele. Vou conferir. Veio também o duo de sobrancelha. Gente, eu acho que isso aqui, ó. É o que toda blogueira fica louca pra receber no press kit. Gente, dizem que é muito bom. Veio um lápis de sobrancelhas. Eu tenho um, mas ele não é assim. Veio também uma máscara alongadora, lacradinha. E, finalmente, nunca esperava que isso fosse acontecer na minha vida. Veio que é esmaltes que eu uso num press kit. Olha, amor. Olha essas cores. Eu uso. Caramba. Nunca vem. Eu ganho rosa, ganho pink, que é rosa também. Mas vocês entenderam. A variação de esmalte, que eu não entendo muito disso, mas tudo bem. E também vem da Vult. Eu também recebi mais um bolsão assim. E vem o quê? Lançamentos. Veio um kit para você se maquiar. Então vem o iluminador, que é algo que eu não tinha. Agora eu tenho três. Não sei se todos os três me servem na pele. Vou aprender. Veio o contorno e veio o blush. É blush ou blush? Enfim, é aquela coisinha que você dá o tapinha na cara, que todo mundo fala que leva dor de bolacho. Então é isso aí. Da Vult. Vou fazer resenha também para a galera. Essence, gente. Essence com maquiagem. Essa caixinha é maravilhosa. Eu já vou guardá-la, porque vai ficar ali no meu home office. Com certeza. Eu vou reaproveitar, porque eu sou dessas. Eu reaproveito as coisas, sabe? Por quê? Porque eu tenho paixão pela vida. Simples. É que se eu não falar de uma ou outra, eu falo com o segundo. Veio aqui na caixinha. Sombra marrom, porque é vida. Sombra marrom é vida. Não existe mulher que aprenda a se maquiar e não fique louca por sombra marrom. Então vem uma sombra marrom. Ótima para fazer aí aquele contorninho chatíssimo que todo mundo tem problemas de fazer. Vem um primer. Uma mocha de um primer. O primer em si acho que é bem grandão. Isso aqui eu não sei se é a mocha ou se vende desse tamanho também, mas eu acredito que seja a mocha grátis. Está escrito aqui, tapada. Agora esse aqui, gente, é o melhor lápis de olho que já existiu na face da terra, né? A não ser que um ET inventou alguma coisa melhor. Porque ele em dois minutos, ele seca e aí não tem nem como você consertar. Só sai com demaquilante bifásico. Quando falaram isso, eu falei, tá. Não. Mas sim, eu vi, testei, esfreguei, passei saliva, fiz tudo. E realmente o bichinho é potente, tá? Esse lápis de olho é da Essence e vou fazer resenha para vocês também. Mais uma máscara de cílios que eu estou amando receber a máscara de cílios porque eu adoro máscara de cílios. E as minhas acabam muito rápido porque eu devo usar muito... Ah, é um batom. Peraí, vou pegar a máscara de cílios. Está aqui a máscara de cílios. Então mais uma máscara de cílios da Essence. E essa daqui é bem potente também. Eu vi lá aplicando na modelo e ela faz aquele... Bem, bem bacana. E esse aqui é um batom que é bem clarinho. Engraçado. Desses batons assim, eu gosto desses batonzinhos também meio nude, né? Que a galera chama de nude, meio cor de boca. Cheirinho bem agradável. Bem agradável mesmo. E por último, porém, não menos importante, nós temos o quê? O melhor presente que eu já pude receber nesta vida no momento. A minha mala, porque eu preciso de uma mala para viajar, não é mesmo? Olha só. Isso aqui, não vou cansar de pensar nisso, porque foi muito legal da Embeleze. Blogueira viaja muito e precisa de mala. E agora eu vou abrir a mala para vocês. Porque está pesada, cara. Essa porra está pesada. Eu vou abrir assim para vocês verem que não é sacanagem. Olha isso! Uma mala cheia de produtos. Só que ela está me esmagando aqui. Vamos ver o que veio nessa mala de produtos. Veio aqui. Meu caixa de cinema, que é o lançamento da Embeleze. Já usei. Estou doida para falar, mas não vou adiantar. Vou ser maldosa. Veio também... As novas linhas que... É para cachos, mas eu também uso o creme de pentear para cachos, tá? Esse daqui é o Socorro. E tem proteção solar. E olhando assim, eu ainda não sei o que ele tem. Só olhando aqui. Maisena fantástica, gente. Isso aqui, eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso no meu cabelo. Absoluta. Porque a hidratação de maisena já fica bom. Imagina o finalizador. E também tem proteção solar. Veio o TNT em versão pequena. Já fiz resenha desse creme também. Então, se você não assistiu, está aqui no box de descrição aqui embaixo. Vai lá e confere. Veio o quê? Meu amor, vai amar. Creme para pentear. Cachos de cinema. Olha, amor, para cachos. Olha aqui, olha. Olha para mim. Desliga esse telefone, rapaz. Liga aqui, olha. O ar não veio morrer. Mas não vou dar muito spoiler. Aí veio essa parte aqui, que é para mim. Esse daqui já é para mim. Que é o TNT Bomba. A gelatina Meu Cachos. Essa vai para o Mozão. Vai, Mozão. Veio o TNT Bomba. Agora temos shampoo e condicionador. E a máscara pequenininha. Isso aqui, gente. Esse aqui, eu não dou para o Mozão. Esse daqui, ele vai me matar, mas... Mozão, é óleo de coco. Quer dizer, é água de coco. É um leite estilizador. A malinha parece pequena, mas é grande. Não vai caber muita coisa aqui dentro. Norvex. Esse aqui é um... Ah, esse aqui é um tônico também, da TNT. E esse é a Nutrição Explosiva. O Black, que é um lançamento também, as minhas vão ficar loucas, gente. O cheiro desse óleo, ele é maravilhoso. Recebi também duas Max Tom. As duas meninas são blogueiras e fazem parte do TV Embeleze. E uma é a Débora. E essa aqui é a Verena. Então, Verena e Débora. São cacheadas lindas. Veio também uma manteiga de coco. Mo, olha isso. Isso aqui é pra uma equitação de cabelos. Veio também a manteigas ativadoras. Me veio duas manteigas ativadoras. Na verdade, veio três. A outra, eu não sei onde que enfiei. Que eu já usei uma, tá? Cachado. São manteigas ativadoras pra cacho, Mo. Eu sei. Mas pode fazer uma equitação também, entendeu? Pelo que eu tô vendo. Tô testando no meu. Dá pra fazer uma equitação. Muito bom. Essa daqui, as meninas já usaram. Tô falando que tá maravilhoso. Que é a... Meu cacho de cinema também. Eu usei a linha. A linha, eu tô apaixonada. A manteiga, vamos ver. E por último, a Max Tom Free. Tá, gente? Eu recebi essa daqui que é pra louras. Mas, meninas, Max Tom Free, até onde eu sei, ela não é compatível com o cabelo de ENEA. Tá ok? Ela é Max Tom Free, porque ela é free de umas coisas aí que eu esqueci agora. Né? Como sempre esqueço as coisas. Mas, não é compatível com ENEA. E por último, a mala. Né? Que a mala vem junto. Olha que mala linda, gente. Olha o que tá escrito aqui na mala. Embeleze. Eu vou viajar, né? Rotuada. Pra quem não sabe, eu tenho um kit já da Embeleze. Tem aquele negocinho que você coloca. Aquele travesseirinho. Tem o tapa-olho. E agora tem a mala, amor. Vou viajar como? Uniformizada, né? Vai ficar show. Então é isso. Esse vídeo foi longo pra Cacilda. Mas eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeos recebidos. E espero que vocês tenham gostado. Eu tô um pouco mais solta nos vídeos também. Espero que vocês tenham aprovado. Então comenta aí embaixo. Porque eu fico chateada quando vocês não comentam de verdade. Comenta e me diz. Não esquece de me seguir no meu Instagram. Arroba e roqueira e vai idosa. Pra você ficar por dentro de tudo. Porque tem coisa que eu vou falar por lá também. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau.